Então era tudo amarrado, era essência para tudo, o Banco do Brasil financiava, existe uma lenda que o pró-álcool teve um subsídio muito grande, não é verdade, não é verdade, o que tinha o pró-álcool? O pró-álcool naquela época o juro, você pagava juros até de 30%, há um mês tinha juros, 30% ao ano, 40% ao ano, a inflação, aquela loucura, o Brasil crescendo a 7, 8%, foi a época que o Brasil mais cresceu, foi nessa época. Se você pegar a curva de crescimento do Brasil, dos anos 70 até os anos 80, impressionante, é quase 7% ao ano em média de crescimento, um crescimento real, um crescimento sustentado, um crescimento forte, firme, ao contrário de uma porção de informações que, bom, o Brasil, as informações são fantásticas, você que é professor nessa área de, é impressionante. E foi uma época extraordinária no país, uma época que o país se tornou, e foi uma revolução, isso mexeu com o mundo inteiro, e nós não aproveitamos até hoje como isso foi importante, porque todos os secretários, todas as pessoas envolvidas com energia, energia que eu digo, é uma fonte de energia, do mundo vieram aqui no Brasil, ninguém acreditava que o Brasil pudesse ter sua independência energética.